De longe pareciam formiguinhas, um formigueiro de alegria. No clube de campo as crianças puderam ser crianças. E criança pode tudo. Pode pular, surfar, dominar um touro, quase voar. Brinquedos para tanta diversão não faltaram. Lotaram a quadra, o gramado e o estacionamento. Em cada cantinho do clube, uma chance da criança ser o que ela quisesse. Um super-herói. Porque ele é meu personagem favorito. Um personagem de filme de terror? Por que não? Henri quis tatuar um escorpião. A irmã dele, além do escorpião, quis outra tatuagem. Porque eu amo o escorpião. Eu amo a minha paixão. Eu tenho que escrever uma história de terror. Foi muito legal, parece até real. Foi um dia cheio do que criança gosta. Eu brinquei. Eu acho que é muito legal, porque a gente brinca bastante. E tem pipoca, muita coisa que eu gosto. É muito legal mesmo. Eu acho bem legal, acho bem divertido. Os brinquedos também, eu acho bem divertido. A comida é muito gostosa, eu acho bem legal. O empenho de toda a diretoria, de todos os funcionários, para poder proporcionar ao metalúrgico, ao associado como todo, aos filhos, netos, uma festa da sua grandeza. Sabemos a dificuldade que está passando todo o movimento sindical brasileiro. E nós não deixamos de fazer essa festa, porque essa festa é família. Mas a comemoração do Dia das Crianças começou bem antes, com uma sessão de cinema na sede do sindicato e com uma festa no clube de campo para as crianças da APAI. No dia 12, a festa reuniu milhares de pessoas. Aquelas formiguinhas brincando sem parar. Eu acho uma festa muito boa para a criantada. A minha filha vem, se diverte bastante, brinca bastante. Já há uns três anos que eu vim com ela, todo ano ela se diverte bastante aqui. Eu acho muito proativa para as crianças, divertida, muitos brinquedos, pipoca, algodão doce, sorvete. Então eu acho uma festa muito interessante, que se diverte. Eu acho que é um caminho aberto para a família mesmo. No palco, muitos shows. Crianças talentosas Cuidado que ela não te rapê. E vim aqui com as suas amigas, vai. E na minha filha, está famosa, hein? E na minha filha, está famosa, vai. Ela passou pra te dar o que me prendeu. Aquela boca, está procurando um cara que nem eu. Viva as crianças do nosso país. Que Deus abençoe a todos vocês aqui. Que a padroeira, com o seu manto sagrado, cubra com o seu manto e continue dando muitas bênçãos sobre cada um de vocês. Que o emprego daquele desempregado que possa abrir as portas. E aquele que está empregado que possa continuar empregado para levar o sustento para a sua casa. E um momento esperado. O sorteio de brindes e de muitas bicicletas. Puxa, vou ser sincero pra você. Eu estou aqui ansioso, esperando que o meu número seja sorteado. Estou muito feliz. Vou ficar na torcida. Com meia, com oito meia. Com a banca, com a mão. Foram muitos prêmios. Vamos de uma foto aí. Com o nosso site, www.sindicatometal.org.br E depois de uma tarde inteira de festa, impossível não terminar o dia com gostinho de Quero Mais. Nossa, é muito boa. Para as crianças, até para os adultos também, né? Para a gente recordar. É muito boa mesmo. Eu venho todos os anos e a gente vem. Muito gostosa. Muito obrigado. Obrigado.